Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te dar 5 passos pra te escolher uma melhor ração pro teu cão e pro teu gato. São dicas importantes, super fáceis, que você vai ir comprar tua ração, vai olhar ela e vai saber essa ração eu vou levar porque ela é boa pro meu cão e pro meu gato. Essa eu não vou levar porque é uma furada. Esse vídeo tá muito legal, então eu te peço, compartilha com todo mundo que tem cão, que tem gato, que vai ajudar essas pessoas e consequentemente ajudar o cão e o gato. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho, tem cada vídeo top chegando. E não deixa de ver o ranking atualizado das melhores rações. Olha esse vídeo que ele pode até te ajudar na compra da tua próxima ração. O primeiro critério, o primeiro passo é você evitar ingredientes que possam prejudicar a saúde do teu cão e do teu gato. Concorda comigo? Então, quando tu for comprar tua ração, tu tem que verificar se ela não tem corantes artificiais. Isso não é bom pros cães e pros gatos. É o primeiro passo de todos. E rações antigas, de geração passadas, usavam muito, mas ela ainda existe no mercado brasileiro. O segundo passo é ver se não tem corante sintético. Isso mesmo. Muitas rações utilizam corante natural caramelo. Só que esse natural caramelo de natural não tem nada. Vou te dar um exemplo. A Especial Dog, quando coloca corante natural caramelo, significa o caramelo 4, como ela própria me revelou. Que é um corante sintético que passa por processo químico sulfito amônia e de natural não tem nada. Já, por exemplo, a Purina One me disse que o corante natural caramelo, que ela se refere quando coloca na composição da ração, é o corante natural realmente caramelo 1. Então você tem que perguntar pra empresa o que significa, afinal, esse corante natural caramelo. Mas fuja dos corantes sintéticos. Quer saber por que não é recomendado dar ração com corante caramelo? Olha esse vídeo que três médicos veterinários, estres e doutores em nutrição de cães falaram sobre o corante caramelo. E por fim, você tem que evitar também rações que têm o dióxido de titânio, que tem um grande potencial cancerígeno. Ele é um branqueador, então as empresas usam ele pra branquear o grão e depois vem e colocam o corante sintético, colocam o corante artificial. Avançando um pouquinho mais, o ideal ainda seria você evitar rações, se o teu bolso permitir, eu sei que é caro rações sem BHA e BHT. Ou seja, conservantes artificiais. Procure rações, se possível, se tu tem condições, que não tenham conservantes artificiais. Somente conservantes naturais. E cuidado com rações que tenham natural só no nome. Por exemplo, Premier Seleção Natural, ela vai ter conservantes artificiais. Golden Seleção Natural vai ter conservantes artificiais. Entre outras marcas que usam a palavra natural, mas quando você vai ver, tem um conservante artificial. O passo número 2 é, vamos agora ver os ingredientes. Vamos evitar rações que tenham muitos grãos. E por que, professor? Porque o grão pode fazer com que o cão fique mais obeso, pode dar mais gases no cão e até diarreia. E por que isso? Porque o cão e o gato, ele não foi desenvolvido. A evolução dele não foi para comer grão. Foi para comer carne e gordura animal. Então ele vai trabalhar, para você entender, no organismo dele processar muito melhor a carne, a proteína animal e a gordura animal que os grãos. Eles não vão digerir tão bem os grãos como digerem uma proteína de origem animal, uma gordura de origem animal. Então evite rações que tenham muito milho, muito trigo, muito sorgo. E o que eu posso substituir então, professor? Procure rações que vão ter farinha de batata doce, farinha de mandioca e até arroz. É muito melhor que milho, que trigo, que sorgo. Anotou a dica? Está te ajudando esse vídeo? Deixa o like e já compartilha com aquele amigo que compra a ração para o seu cão e para o seu gato, que esse vídeo vai ajudar essa galera. Vamos falar agora da proteína, que é o passo número 3. Proteína de origem animal. Quais são as melhores? As melhores são carne mecanicamente separada, carne fresca. Então as rações que tenham esses ingredientes são as top de linha e você deve priorizar. Depois vem rações que tenham farinha de vísceras de árvores, farinha de vísceras de frango, farinha de carne. E fuja de toda e qualquer ração que você vê que tenha farinha de pena. Eu preciso te explicar uma ração que tenha farinha de pena e no mercado tem muita. Olha esse vídeo aqui. Rações que tenham farinha de subproduto do frango. Tudo que é subproduto, digamos, que tem menos valor biológico que uma farinha de vísceras, que uma farinha de carne, que carne mecanicamente separada, carnes frescas. Você anotou a dica? Presta atenção para te ajudar na hora que você for escolher a próxima ração que tem o cãozinho, que tem o gatinho. A gordura é o nosso passo número 4. Um ingrediente muito importante para o cão e para o gato. Então quais são as piores, professor? Fuja das rações que tenham óleo de soja e gordura estabilizada. Você viu óleo de soja e gordura estabilizada? Não dê prioridade a essas rações. E quais são as boas, professor? Daí nós vamos ter óleo de frango, óleo de aves, peixe e até azeite. São as melhores. O passo número 5 para fechar com chave de ouro é você escolher rações que tenham ingredientes nutracêuticos. Epa, nome difícil, professor. É verdade. Mas para sintetizar, são ingredientes que não vão alterar o valor nutricional da ração. E esses ingredientes ainda vão fazer bem para o teu cão. Como alecrim, chá verde e cúrpon. Essas rações são geralmente mais caras, mas é muito bom. Tanto é que tem gente que compra uma ração, digamos, mais normal, mas coloca ingredientes nutracêuticos para dar aquela incrementada na ração. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou. E lembrando, cuida muito a propaganda e o marketing. Nem tudo que está na embalagem realmente vai demonstrar que aquela ração é top. E eu tenho provas. Tem rações que você vê na embalagem. Por exemplo, um peito de frango maravilhoso. Você vê uma carne de gado linda. Tu vira a ração. Olha a composição e está lá. Farinha de pena. Tu vira, olha a composição e está lá. Corante artificial. Tu vira, tu olha a ração e está lá. Farinha de subproduto do frango. Então esquece a embalagem. Esquece o marketing. Vai na composição. É ali que você vai encontrar toda a verdade possível na ração. Para ver se ela realmente é boa ou se ela não é. Esses cinco passos eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar a escolher uma melhor ração para o teu cão que o teu gato. Então agora eu te peço, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, do Facebook, para todo mundo que tem um cão que tem um gato. Deixa o like para a gente poder continuar o nosso trabalho e a gente não é patrocinado. Te inscreve e ativa esse sininho. Tem muitas dicas chegando que vão te ajudar muito com o teu cão e com o teu gato. Tem ração nova vinda. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro e com muito gato, gato, gato. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.